Bom dia, amados irmãos, eu entrego aqui essa cesta básica aqui do grupo de escola bíblica Assembleia de Deus e Irmã do Senhor Maria Rose, esposa do Manuel, que doam essa cesta básica, a gente entrega aqui para o pastor Salvador, homem de Deus, faz a obra ali, São Luís, Campo de São Luís, toda a região aí, norte dos interiores, homem que faz a obra de Deus e tem amor às almas, né, que o irmão Jardim Cristo diz que a gente tem que, se a gente tem duas coisas, a gente tem que dividir, né, então, aqui foi entregue, graças a Deus que Deus honra e abençoe a vida da irmã Rose que doou essa cesta básica, né, e o grupo também DJC, a Igreja de Deus e Jesus Cristo também vai doar uma oferta em breve e nós estaremos entregando aqui para o pastor e é isso aí, pessoal, vocês aí que podem ajudar o Evangelho de Cristo é isso aí, entendeu, ajudar as pessoas que realmente fazem a obra do Senhor com o amor às almas, o pastor Salvador vai falar alguma coisa aqui, o pastor pode ficar à vontade. Eu quero agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, Deus fica agradecido e eu também. Meus queridos irmãos, a gente está fazendo o trabalho de Deus, trabalhando com Deus aqui desde São Luís, há sete anos, pregando aí Deus, integração, nos ônibus, nas feiras, em qualquer lugar, em qualquer integração, a Deus se chegar, os irmãos chegar, você pode perguntar, você vai me ver lá, alguém vai dar informação que a gente está fazendo esse trabalho, porque é uma missão que Deus chegou a gente para fazer, o trabalho evangelístico, né, eu não vou nem dizer nem durante os sete anos que eu estou aqui fazendo esse trabalho aqui em São Luís, mas esse trabalho a gente faz há 34 anos no Brasil, e está com sete anos que a gente está fazendo aqui em São Luís, e só no ano passado a gente fez, vim setecentos cultos, setecentos cultos de janeiro a dezembro, eu acredito que umas quinze mil pessoas, eles foram alcançados pelo Evangelho, eu ouvi a palavra de Deus, e essas pessoas, eles vão procurar as igrejas, não vou dizer todos, mas muitos deles vão procurar a igreja, porque eles ouviram a palavra de Deus, a palavra de Deus não volta vazia, é como a semente, o Espírito de Deus vai trabalhar em cima da mensagem que foi pregada dentro dos ônibus, e dentro da integração, e eles vão se congregar, nos ministérios aí, lá os pastores, é responsável para receber elas, orar por elas, aceitando o Cristo como Salvador, e cuidar delas, o papel do evangelista é pregar nas ruas, levar as almas, e elas vão ser recambiadas para as igrejas, lá elas vão se converter, e os pastores vão ensinar, vão apacentar, que Deus e Cristo abençoe todos os meus amados irmãos, Deus está agradecido, e eu também, eu acredito que todos que são chamados para fazer a obra de Deus, a igreja tem que ter essa preocupação de ajudar, que Deus abençoe e recompense os irmãos, em nome de Jesus, amém.